Música Erguei as mãos, louvai glória a Deus Erguei Ai cara, olha, vou ser bem sincero Não é discriminar a moto, na Sporting, mas Ah velho, não dá velho, não dá Não dá pra secar sovaco desse jeito Olha isso velho Vocês estão entendendo isso? Olha ali, tá o espelho do cara Parece que as orelhas do Mickey velho O cara deve estar olhando pra trás Caralho, esse filho da puta tá atrás de mim velho Cara, mas olha isso Parece que as orelhas, olha Ó, se você olhar pra trás assim, ó Bem do jeito que eu tô olhando Pela câmera, assim Cara, parece as orelhas do Mickey Muito louco velho, imagina Caralho velho Ai Jesus amado Não, 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 não Isso é É fora do comum Meu caro Watson Me responde Não é louca Muito louca Maluquinha Safadinha É estranho Negócio é uma gaiva velho Sabe que é mulher? Tá com cara velho É mulher assim velho Pelo popozão dá pra saber que é mulher Popozão bem largo Ela tá olhando pra cá velho Tipo assim, caralho Que esse tio louco tá me Tá me olhando velho Eu vou vazar daqui Esse velho doido tá me olhando Ai que caralho velho Coisas que vemos nas estradas Com Lima CTVA Orelhinha do Mickey velho Orelhinha do Mickey Uma doidona sete Tia, tio Que é tia, tio Ih velho Falei bunda larga e cueca ainda velho Puta que pariu Vem embora Depois dessa vem embora Fui